Infelizmente, mais três manifestações sem que tenham dito absolutamente nada sobre o que nós estamos vivendo no Rio Grande do Sul. Nenhuma preocupação com a situação do nosso Estado, nenhuma situação que envolva as vidas que foram perdidas, nenhuma fala sobre a necessidade da manutenção dos empregos, nenhuma ideia de como a gente pode mobilizar a sociedade gaúcha para retomar a atividade econômica, geração de empregos, olhar para o futuro. Eu lamento, presidente, lamento profundamente, porque nós estamos vivendo um momento muito importante no nosso Estado. Um momento de união, de reconstrução, de uma forma geral, independente das questões políticas partidárias, um clima de harmonia e de parceria que tem orgulhado a todos nós. Nesses 30 dias conseguimos dar muitas respostas, investimentos para poder ajudar a vida das pessoas que mais precisam, o presidente Lula já esteve quatro vezes no nosso Estado, mostrando absoluto compromisso, solidariedade, afeto, empatia. E eu tenho muito orgulho, presidente, de ter sido designado pelo presidente Lula para cumprir essa tarefa. E vou trabalhar, presidente, todos os dias para poder estar à altura dessa tarefa e dessa responsabilidade que me foi confiada. Eu sei que não é uma tarefa fácil. Eu sei que não é uma tarefa simples. Nosso Estado vive hoje a maior crise climática, meteorológica, econômica da sua história. E nós vamos ter que ter uma enorme capacidade de enfrentar todos os desafios. Evidente que nós temos a noção dessa responsabilidade, dessa complexidade. E eu tenho certeza que a gente pode contar com esse Parlamento, que tem dado inúmeras demonstrações nesse sentido. Por isso, eu agradeço muito, presidente, o convite. Foi muito importante para a gente poder divulgar as coisas que o governo está fazendo. Mostrar para o povo brasileiro a verdade, aquilo que é importante, que mexe com a vida das pessoas, que é o que a gente tem que fazer nesse momento. Pensar em todos e todas, mas especialmente aqueles que mais precisam, na hora que elas mais precisam. Muito obrigado, presidente. Tem a réplica do bloco, presidente. Antes de encerrar, eu vou conceder a palavra ao líder da oposição. Mas, independente da presença do ministro. Não. É a réplica do bloco, presidente. É a réplica do bloco, presidente. É uma alegria, ele vai fugir. Traga o ministro do PT, chega aqui e foge. Fugiu, 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 fugiu. Presidente, que nunca mais seja feito acordo para convite, porque ele não responde as perguntas e vai embora a hora que quer. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. quiser responder, ele não precisa, mas como a gente tinha combinado com a oposição, que nós iríamos encerrar o bloco, e o ministro demorou mais de 10 minutos no banheiro, eu vou conceder a palavra ao líder da oposição, depois encerramos a reunião.